Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como parear controle Gamepad. Nesse caso, eu estou utilizando aqui um controle Gamepad da marca Kinawap, modelo 4030. Você pode estar utilizando qualquer outro modelo de Gamepad que também vai funcionar. Na sua TV da Samsung, fazer o pareamento dele, a conexão. Primeiramente, pessoal, eu estou aqui na tela inicial da TV. Então, primeiramente, nós vamos ter que entrar aqui em menu. Clicou aqui em menu, você vai vir para configurações. E aqui você vai descer a tela até todas as configurações. E vai clicar em cima. Clicou em cima, pessoal, ele vai entrar nesta tela aqui no menu completo da TV. Aqui você vai descer até conexão. Em conexão, você vai vir até gerenciador de dispositivos externos. E aqui você vai vir em gerenciador de dispositivos de entrada. E aqui, pessoal, nós vamos vir nesta primeira opção que é lista de dispositivos Bluetooth. E vai clicar em cima dele. Aqui ele vai começar agora a buscar os Bluetooth disponíveis. Neste caso aqui, pessoal, você tem que apertar a casinha e o X para poder ativar aqui o controle. E aparecer ali na tela. Beleza, pessoal. Este é o modo de pareamento deste controle. Aí aqui, pessoal, agora nós vamos clicar em cima ali. Vai clicar em cima e vai clicar em parear e conectar. Dá um OK. E como vocês podem ver aqui agora, no controle, ele já ficou com a luz vermelha acesa direto. Então, quer dizer que já está pareado. Se você estiver utilizando outro modelo de Gamepad, você vai ter que procurar aonde é o modo de pareamento dele. Cada controle tem um modo de pareamento diferente. Neste controle aqui, você aperta o botão da casinha e o botão azul, que é o X, os dois ao mesmo tempo. Ele já vai entrar em modo de pareamento. TecViu, vou ter que fazer isso toda vez? Não. Depois de pareado uma vez, você não precisa mais parear. Já fica pareado. Então, toda vez que você ligar o seu controle, a TV automaticamente já vai reconhecer o controle e já vai conectar. Pessoal, então o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo.